Hoje, no dia de hoje, agora há pouco, nós ouvimos o secretário da Defesa Civil, o senhor Marcelo Proknoff, na comissão, na qual eu quero publicamente agradecer a presença. Dizer da importância de tê-lo aqui no dia de hoje e podermos esclarecer alguns assuntos relacionados ao tão falado cartão Defesa Civil, também a questão de redes de sensores sem fio, em uma estação meteorológica, vulgarmente conhecida. Mas o que me chamou a atenção, e aí eu gostaria que os vereadores se atentassem a isso, foi de um determinado momento da sua presença aqui, nós questionamos ele em relação aos imóveis interditados em nossa cidade. E aí eu me recordo, o vereador João Fiamoncini, se me permite citá-lo, que foi um assunto que o senhor também levantou aqui dias atrás, e nós temos, para minha surpresa, e eu reconheço que não sabia, mais de 400 imóveis interditados de forma definitiva em Jaraguá do Sul. Lá de 2009 ainda. Nesse caminho, supera um número de 400 interdições definitivas. E este povo está em algum lugar, pagando aluguel, provavelmente. E aí eu me reporto também a uma outra discussão, que não é matéria, mas me permitem citar, de que esses moradores, grande parte, estão pagando IPTU, de um imóvel interditado, e que não tem ninguém morando lá dentro, porque não pode. E se não está morando, não tem coleta de lixo? E se não tem lixo, por que está sendo cobrado? É uma outra discussão. Mas, enfim, o que eu quero dizer para os senhores é o seguinte. O secretário, e aí entra no mérito do meu pronunciamento, da prorrogação da nossa comissão. Ouvimos uma série de pessoas, uma série de representantes da gestão passada e da atual, e vai chegar num ponto onde nós queríamos chegar, na questão orçamentária. O secretário da Defesa Civil disse, em claro, em bom tom, que é humanamente impossível, humanamente impossível, desinterditar estas casas todas num espaço médio ou curto de tempo, pela condição de estrutura. Pela condição de estrutura. Então, ele precisa, senhores vereadores, que urgentemente, urgentemente, seja contratada uma empresa terceirizada para prestar esse serviço. E tudo bem, que o faça, que o faça. Mas nós temos uma obrigação, nós temos uma obrigação, como legislador, que todos nós aqui somos, de viabilizar uma situação financeira para que, no decorrer do começo do ano, vereadores da farmácia, nós possamos ter este orçamento, essa previsão orçamentária, para que possa ser contratada essa empresa e, aos poucos, ir, ou, de uma forma de médio prazo, ir, aos poucos, liberando essas casas e fazer com que essas famílias voltem para suas casas. Grande parte delas pode voltar. Falta uma nova vistoria. Falta uma nova vistoria. Então, senhores vereadores, chega na questão orçamentária. A partir da próxima quinta-feira, a comissão propôs que o secretário volte com o representante da Defesa Civil, que trata da questão financeira, que trata da questão financeira. Eu tenho a impressão que todos os vereadores que pediram a parte, a gente não vai conseguir pelo horário, pelo tempo que me resta. Mas, como o projeto está em discussão, eu acho que todos poderão aqui usar a tribuna. Então, seguindo uma linha de raciocínio, precisa-se de, na próxima semana, na quinta-feira, por isso que eu peço que os senhores votem a favor dessa prorrogação, para que, a partir da semana que vem, nós possamos discutir o orçamento da Defesa Civil. Possamos discutir o orçamento da Defesa Civil para que nós possamos viabilizar financeiramente para o próximo ano que a Defesa Civil tenha condição de fazer com que tenha essa viabilidade de poder fazer com que seja contratada uma empresa e que, a partir do próximo ano, possamos devolver essas famílias para dentro de casa. O que me entristece é ter que chegar a essa casa, os vereadores terem que tomar posição de arrumar o orçamento, sendo que nós tivemos profissionais concursados em 2009, que estão lá hoje ainda, que foi eles que embargaram essas residências. Se eles tiveram tempo para embargar a residência, eles não têm tempo para desembargar a residência, eles vão ter que gastar 700 mil reais para desembargar essas residências? Sabemos que temos algumas residências que não têm condições de volta. Agora, muitas têm. E estão esperando o quê? 700 mil para começar a liberar? Será que nós não temos profissional na secretaria para liberar algumas casas? É uma assinatura, meu Deus. É uma assinatura para liberar. Será que custa 700 mil uma assinatura do engenheiro concursado à prefeitura? Eu vejo que temos vários problemas nessa secretaria. Vimos, através das obras, dos valores dos milhões que ficou licitado, licitado para as obras de reestruturação que desabaram em Jaraguá do Sul. Temos relatórios aqui, na comissão que vai ser apresentado nessa casa, e tem que ser tomada uma providência. Eu acho que a competência da secretaria era já estar à frente disso, não dois anos depois chegar nesta casa para pedir 700 mil ou tirar mais 700 mil do orçamento do ano que vem, para desembargar uma casa que só depende de uma assinatura do secretário, ou do engenheiro, ou do geólogo da Defesa Civil. Então, temos que tomar uma posição em relação a esse assunto, para que não tenhamos mais gasto. Eu cansei de ouvir o vereador Vinta defender a necessidade das vistorias e da liberação lá no Rio da Luz. Eu cansei de ver o vereador José Osório de Ávila aqui pedindo isenção de IPTU, isenção de impostos e taxas. Eu cansei de ver a vereadora Natália se referindo a esse trabalho. Agora, uma coisa, vereador Jair, presidente, está na hora de a gente decidir e decidir rápido. Então, se nós tivermos que liberar dinheiro, vereador Jefferson, vamos liberar para a gente não deixar mais na fila esperar tanto tempo. E outra coisa, vereador Vinta, meu Deus, orçamento para a Secretaria de Habitação, pelo amor de Deus. Faça-se parceria com a iniciativa privada, faça qualquer coisa, porque vai sobrar gente que não vai ter como voltar para o imóvel, e nós vamos ter que colocar essas pessoas em algum lugar. Então, o orçamento está vindo para cá e vamos trabalhar essa questão aqui também.